Música Fala galera, firmeza, achei a Pax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Qual é Melhor Então eu vou deixar o seu like pra fortalecer e compartilho com seus amigos, beleza galera? Galera é o seguinte mano, tamo com o Antony aqui, dá um salve aí o Antony Salve O canal dele tá na descrição, vale fortalece Galera é o seguinte, me pediu pra trazer XRE300 versus CB300 né mano, as duas são o mesmo motor Então vai dar pra brincar um pouquinho, só vai mudar vai, que como a XRE é um estilo uma XT assim, entre aspas Ela é uma moto alta, já a CB ela é uma moto baixa né, então a moto baixa tá ligado que corta mais vento Só que a gente tem que ver ali qual que vai se sair melhor né mano, mas se for comprar em relação a altura e essas coisas A CB300 levaria esse racha fácil né mano, vamos lá então Antony, a gente vai com a CBzona 300 né mano Pra quem não sabe a CB300 foi eu que converti né mano, há muito tempo atrás, olha a plaquinha aí ó, preta e branca E essa daqui, essa XRE foi o Bigorna né mano, que tá participando dos vídeos aí né mano Ele convertiu essa XRE chave aqui ó, vai vendo ó, naquele pique não muda nada Vambora então mano Vamo nessa Aquele jeito hein galera, olha Aquele jeito que a brava vem Só agora que tá Olha Olha o trabucão no alto véi, você é louco É louco Alguém sobe de um jeito que o bagulho é louco galera, olha Tá maluco tizão Olha ele deitando Deitando o peixe aqui ó, dá um grau aqui mano Olha como que deitando o peixe no bagulho Tá maluco, olha Cola, a gente cola o cara no painel véi, isso aqui Isso aqui é cortar o vento mesmo véi, isso é louco Você tá colando o cara no painel aí também mano? Tô tô mano Vejo só o painel na frente Os dois ia postar uma racha no peixe galera Olha aquele ó, vamos ver, abaixa aí, vamos ver Olha aquele, olha eu aqui, olha eu aqui ó Olha eu aqui Olha eu aqui ó, fica escondido na moto véi, você é louco tio Tá maluco galera, você é louco Galera, deixa nos comentários qual das duas você compraria na vida real A XRE300 ou a CB300, beleza? Deixa nos comentários aí pra gente ficar sabendo qual vocês comprariam, beleza? E eu particularmente comprei a XRE em relação a CB Mano, eu não sou muito fã da CB300 Então eu compraria a XRE, beleza? É, e deixa nos comentários qual você acha que vai vencer esse racha, beleza? Ô meu irmão Aqui ó, toma uma pesada aqui ó É, isso aqui para o meu irmão Ah ladrão Tática aqui É aqui ó Então galera, deixa nos comentários quem vai vencer, beleza mano? Conta aí ô André Um, dois, três Ó, saiu bem variado as duas hein Deitamos no peixe, CB300 tá na frente Um ventiozão Olha, 140 no bagulho 150 Tá andando bem pra tá originalzinha elas né mano É 160 Na subida Vai dar uns 180 aqui eu acho essas motos véi É louco Boa Vamos ver ó, 170 Vai dar até mais aí aqui 180 Agora vai hein galera, olha vendo Acho que vai dar uns 200 hein Não, a minha ficou de 180 véi A minha também desceu É galera, eu não falei pra vocês galera Que a moto mais baixa vence da mais alta Olha a CB300 lá na frente ó A XRE mano, como ela é alta Ela fica batendo esse vento aqui nessa carenagem de baixo dela Então ela fica segurando um pouco, tá ligado? O vento segura um pouco a moto Já a 300 já é uma CG zona né Uma titanzona abaixo Então o bagulho já corta o vento ó Tá lá na frente, vai segurando 190 no bagulho aqui Quase 190 com 89 Aí galera, 1x0 então pra CB zona Certo mano, pra quem falou que a CB zona ia vencer Tá aí, 1x0 pra CB zona Agora vou contar na descida hein 1, 2, 3 E agora ficou pareado hein Opa É fechadão meu irmão Ficou pareado só que a CB zona vai passando né mano E a patô aqui ó É aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui ó Só pesado aqui meu irmão É Vai ver se não vai dar uma pesada Se não vai chegar do seu lado aqui Só vral, vral Só aqui ó Caraca, que viagem Só batida aqui tiozão ó É É aquilo ali cara, que bagulho louco Ah tiozão, tô tirando meu parceiro Só a dancinha da marota aqui ó A dancinha do racha galera, cê é louco Olha, 179 travou hein Vamos ver se vai pegar na velocidade mano Travou aqui 180 mano Cê é louco, tem dois quilômetros a mais que eu Vai tá 1, 2, vai Ó, 180 Vamos ver se a gente consegue dar 200 original hein galera Vamos ver se a gente consegue hein mano Eu acho que não hein velho É, vai dar não Ó, vai dar 190 aqui É, não vai dar não Tá forçando muito já o motor velho Ou não, nessa velocidade Aqui talvez vai pegar uma velocidade Vamos ver Ih, não pegou não galera Deu 192 mano Foi de 194 Cê é louco, olha Dois a, cê viu Só por causa que a CB é mais rebaixada Ela deu dois quilômetros a mais que a XRE Véi, então Dois a zero pra CB Zona Agora vamos pra versão tunada hein mano Antes e naquim Aquele pique não muda nada Tunou o bagulho aí Tunei Então conta aí, vai Um, dois, três Ó, opa, opa Ih, deu um V5 maneiro mano Caramba, vamos fazer de novo Vamos fazer de novo, vamos fazer de novo galera Deu um V5 ali ó Mas aparentemente XRE turbinada não dá mais hein Eu acho É Vamos ver, vamos ver aqui Fazer a largada de novo aqui tiozão Vamos nessa hein Vai Um, dois, três Coloquei Ih, rapaz XRE XRE anda mais turbinada tiozão Certeza que você colocou de dual performance aí mano Coloquei Rapaz, eu tô 190 na subida praticamente véi Olha isso galera A XRE turbinada anda mais que a CB 300 Turbinada tiozão Ó, eu vou dar 200 espaço aqui véi Sem caô, sem neurose Vamos ver galera Ó, 200 no baguio tiozão Cadê a CBzão? Olha quanto aí mano 185 Rapaz Ó, tá quase 198 aqui 202 ladrão 203 Tá pegando os tardes hein rapaziada Cê é louco mano Deixa eu ver 205 207 2010 Cê é louco galera Ó, na moral galera XRE turbinada anda mais que a CB 300 É sem caô Vamos fazer na versão desse daqui né Vai que a CB 300 ganha na hora de descida Ainda chegando e tu já é aí Cê é louco Ó, então assim Cê viu né galera Na versão original A CB 300 leva mais que a XRE Na versão turbinada Não sei o porquê Mas a XRE leva mais que a CB 300 né mano Cê é louco Vou contar agora hein 1, 2, 3 Olha aqui, olha aqui mano É louco O bagulho anda muito cara Não é muito mesmo véi Turbinada véi Passou jato A gente deita no peixe aqui galera O bagulho vai aqui baixo Olha aqui Nem vê o carinha direito ali em cima da moto véi Nossa, tá quanto aí o wanted? 166 Nossa, tô com 200 aqui mano E demorou pegar velocidade agora hein Rapaz mano Parece que a CB 300 mexida nem parece que tá mexida né É, ela perdeu muita força parece Cê tá louco mano Olha, 200 tão no bagulho 207 Agora vai pegar uns 220 aqui galera É, acho que 220 a gente chega hein mano Tá 205 20 km é coisa rápida Pra pegar aqui Vamos tentar ó Vamos ver mano 210 Vamos ver se pega 220 ladrão É 215 217 Olha lá, não falei? 220 ó Hehehe Que dá pra bater 221 mano 22 O máximo foi 222 mano Cê é louco meu irmão Anda demais tiozão Olha Olha o outro chegando ali ó Olha, vai chegar agora ó Hehehe Caralho 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 Deixa eu ir com a CB zona Galera A XRE anda muito mais mexida Véi Sem uma data É por isso que eu compraria uma XRE Meu irmão Vai na XRE Deixa eu ir na brabinha aqui Vamos na CB zona braba Vai no 3 Vou dar a cara do tanque Vai, eu deixo terminar aqui de novo o bagulho Me deu a performance aí, vai Vamos nessa hein 1, 2, 3 Olha aquilo ali tiozão Caralho Tem como não véi Pulou Cê viu o jeito que ela arranca véi Caralho mano Já tô quase 200 por ano Tô te falando mano Tô tentando empinar aqui pra tentar alcançar o C véi Olha o jeito que a gente vai fazer pra alcançar ele galera ó Olha o jeito que a gente vai alcançar ele É colocar X2 aqui Eu acho que nem assim a gente não vai alcançar hein Caralho É acho que vai alcançar assim Já tô 220 aqui ó Com o X2 mano Tá quantos aí ô 207 Rapaz galera Tô com o X2 aqui Não tô alcançando ele véi Agora eu vou alcançar hein Agora eu vou alcançar hein meu irmão Ai não meu irmão Olha nós chegando aqui tiozão Uhul Motorzão mexida 3D Vai explodir meu irmão Vai trincar o cabeçote aqui Agora eu vou tirar o X2 Olha como vai dar uma reduzida galera Tirei o X2 ó Olha aquilo ali ó Olha aqui ó De 220 ó Olha aqui ó Olha como vai cair na velocidade ó 203 agora 202 E a X3 vem alcançando malandro Mas não vai alcançar Aguentar passar não ó Olha 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 Nossa senhora Passou no final hein Passou no finalzinho galera Então é isso aí galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like fortalecer Compartilha com seus amigos Mano deixa nos comentários Qual é o nosso próximo veículo E é nóis Deixa o show mano Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei Mas não vai alcançando sim Eu sou vencedor